Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar, será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez Você vai pagar, eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar Quem tinha frio, você não agasalhou Pedi pra você não levantar, falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu Você arrasou Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu E se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem pra jogar bombas Nas minhas crianças Você causou esta guerra Destruiu a terra e seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Os animais Agora que está Acabado pra sempre Quero ver se você É culpado ou inocente